Chegamos hoje aí de espírito santo Já indo trabalhar E vamos tentar fazer um top speed aqui Pra matar a saudade do top speed, né? Será que vai? Pegando fogão ali na frente, hein? Bateu o top speed hoje fácil, hein, galera? Tá mantendo ainda É louca, Jorreira É pra matar a saudade do top speed E é isso aí, pessoal Vamos trabalhar hoje aqui Daquele jeito que a gente tá cansado, né? Mas, vamos que vamos Não pode parar É isso aí, pessoal Valeu, top speed pra vocês Peace